Música Fala galera, beleza? Play Modern, ou quer dizer, depois na área E hoje a gente está com o nosso novo brinquedinho recebido aqui para o canal Eu estou falando da minha impressora 3D da Anet AET4X É um modelo que a gente comprou aí, já estava com estoque no Brasil Uma coisa que a gente queria muito aqui para o canal E a gente conseguiu ter acesso a esse modelo especificamente Para a gente começar as brincadeiras aqui do canal Então, bora lá começar esse vídeo para a gente abrir essa caixa aqui Mas antes, se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal Ativa o sino para receber notificações dos nossos próximos vídeos E vai deixando o seu like aí para dar aquela fortalecida para a gente aqui Bora lá começar esse vídeo? Bom, está aqui a nossa caixa, então a gente vai começar a fazer a abertura dela Bom, vamos lá Eu comprei esse item aqui na sexta-feira passada Eu já estava super ansioso para receber isso aqui Aí eu descobri que eles enviaram para o PAC Falar, ah meu senhor, agora vai demorar a vida Só que a parte boa é que pelo menos Ele vem de algumas cidades próximas aqui do estado de São Paulo Então, existia uma esperança no fim do túnel Olha, eu espero que a câmera de verdade esteja captando isso aqui para vocês Então está aqui Já tinha sujeira aqui dentro Ah, aquela proteçãozinha que é tipo uma espuma Gente, bacana Só deu para perceber que foi bem impressionado Então, aqui galera Bom, beleza A gente tem a correia tensionadora do eixo Beleza, está aqui para a gente Ah, vem até com um engasgagato da vida Que a gente chama, pelo menos eu chamo assim, né? Engasgagato Para a gente poder travar depois A gente tem um kitzinho de chaves Aqui, vem quatro chaves do tipo Alien E uma chave tipo de boca, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês Melhor Aqui, ó Chave em Alien Correia tensionadora Só preciso descobrir qual eixo que é Filamento PLA Para a gente brincar um pouquinho Vem um pouquinho aqui Eu acredito que vem mais ou menos a mesma quantidade Ou um pouco mais do PLA Que eu já devo ter aí da caneta 3D Agora aqui Antes de eu pegar as peças ali Que eu estou até comendo Os parafusos para montagem Ótimo O pendrive com um cartão de memória com sistema Legal Que já vem assim Fica mais fácil para a gente passar para o computador Eu acredito que esse daqui É celular Que que é isso? Não sei Será que é o bico? Depois a gente descobre Tá, beleza Aqui eu acho que não dá para pegar ainda Aqui eu acredito que a gente tenha a extrusora Eu acho que é isso Ou o hotend, não sei Eu ainda não manjo muito Vou prender Aqui já tem um cooler Beleza Vou deixar aqui para o lado Aqui Aqui a gente tem um dos eixos Que eu acredito que seja o eixo Z Que a gente prende a base Provavelmente esse daqui é um dos carrinhos Para tensionar a base Para ela subir e descer O que mais que a gente tem aqui Gente, está até difícil de tirar Espera aí Dá até medo Eu sei lá o que que é isso Isso aqui Talvez seja alguma coisa relacionada a um dos eixos Porque tem um negócio para encaixar a correia aqui E aqui tem a plaquinha dela atrás Então deve ser alguma coisa relacionada aos eixos Vou deixar essa peça aqui de lado Com cuidado Por favor Coloca aqui atrás Essa peça aqui Eu acho que é a mais importante E a gente tem o manual De instruções De montagem E de configuração Da impressora Aqui Beleza Ah, fora que aqui a gente tem a questão da base dos eixos Os ferros de eixo Então vamos tirar essa parte daqui Ah, tem um pequeno extra aqui para a gente Que seria a barra roscada Para o nosso eixo poder subir Junto com essa pecinha aqui A gente tem essa peça A gente vai roscar essa peça aqui E ele vai fazer a extrusão para a gente Vai fazer com que a base entre e suba e desça Através desse eixo aqui girando Nossa barra roscada Bom, tirar essa parte daqui Seja isso Tirar, colocar para cá Lembrando que essa impressora É uma impressora vendida como kit Ela é vendida como kit para a gente Então o que significa isso? Ela vem pré-montada Ela vem essa parte que a gente viu toda aqui em cima desmontada Ah, aqui a gente tem a base Então gente, a área de impressão Isso daqui é um adesivo Para a gente colar em cima Porque isso é que é uma mesa aquecida Eu já vi muitos tutoriais do pessoal falando Que não é recomendado você colar Esse adesivo Porque a partir de uma certa temperatura Ele começa a descolar O que prejudica um pouco o seu trabalho Mas de qualquer maneira Se não for usar como uma parte da mesa Dá para usar como um nozipad, né? Vamos lá E pronto Aqui a gente tem a nossa impressora Vou até mostrar para vocês aqui de outro ângulo Olha aqui Que legal Nossa, a mesa aquecida Eu acredito que seja vidro Que está aqui embaixo É vidro temperado Que ele aquece Aqui a impressora Nosso display E a impressora no geral Eu vou tirá-la da caixa aqui Para a gente ver Pronto, está aqui o nosso brinquedinho Pra gente Bem, bem protegido Que bom Que bom Vem com essa proteção toda feita aqui Porque, convenhamos Correios para enviar produtos É uma tristeza, né? Vamos lá Vamos ver aqui a base Eixo bem largo aqui, por sinal Vou mostrar para vocês aqui Isso aqui eu andei bem bastante O pessoal falou que isso aqui Quando é bem fino Que é só a sua base do meio Costuma dar muito jogo Na hora da impressão Então, na hora da mesa Vim para frente ou para trás Kim, vai para lá Aí como é que a gente faz? O gato vem aqui participar da gravação Beleza Bom, vamos soltar aqui, né? Estou com receio até de Tirar ela daqui desse jeito Ela dá para ir proteger Aqui embaixo também Tem uma base Para a gente Vou tentar levantá-la por aqui Ai meu Deus Olha, ainda tem coisa aqui embaixo Para a gente Só surpresa Que a gente vai descobrindo aqui Impressora Vou colocar ela aqui de lado Dá um receio isso aqui Coloquei a impressora aqui de lado E a gente ainda tem aqui O cabo de força Que por sinal Era para ser um padrão europeu Acredito eu Só que os caras foram lá E arrancaram a aterramenta, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês Eles foram lá E arrancaram a aterramenta Se liga Não que eu vá usar Este cabo especificamente Eu tenho um cabo novo aí guardado Mas, tudo bem Daria para usar Por ser pino De 20A Agora que eu estou vendo Esse aqui é pino de 20A Caramba O negócio é bem punk Até me atentar nisso aí Dar uma pesquisada Mais que a gente tem aqui A gente tem mais dois itens aqui Que eu, sinceramente Ah, já sei o que é Isso aqui é para a gente poder prender o filamento O filamento que a gente comprou A gente prende aqui Por exemplo A gente tem a base A gente vai rusquear ela aqui em cima E parafusar isso aqui Em cima da nossa impressora A gente vai usar Com esses filamentos aqui A gente acabou de comprá-lo Não é jabá Mas pode ser um dia Quem sabe A gente comprou o filamento aqui Da 3D Fila E a gente vai prender Esse filamento dentro dessa base Depois a gente vai mostrar no vídeo Olha como ficou Beleza Então aqui a gente tem isso Vamos jogar isopor para cá Bem isopor, né? E aqui a gente tem a nossa impressora Queridíssima Que a gente tanto estava esperando Chegar Então está aqui a nossa impressora A nossa área de impressão Que é de 22 por 22 22 por 22 E 25 de altura Mário de impressão Bom, essa é a nossa impressora A gente tem aqui O nosso display Configuração Que é Third screen Touch screen clássico Aqui do lado A gente tem um dissipador de calor Da impressora Obviamente Do lado A gente vai ter A nossa conexão De cabo de força E nosso botão de liga E desliga Aqui atrás Deixa eu só dar uma olhada antes Aqui atrás A gente vai ter Uma das plaquinhas controladoras E um dos ajustes Os ajustes na verdade Da mesa, né? Que isso aqui É o nivelamento da mesa Que é basicamente A gente regular O ângulo da mesa ali Para ver se ela está torta Ou não está Isso ajuda pra caramba Na hora da impressão E evita Que a gente tenha problemas Durante a nossa impressão A gente ajusta isso aqui Bem manual mesmo Só precisa depois ver Qual que é o melhor nível Tem uma pecinha de teste Que já vem E a gente pode brincar Aqui com ela Bom Pelo padrão que eu vi De vídeos dessa impressora Em questão Ela vem configurada Como 220 volts Nossa Vem um monte de possibilidade Aqui no Ela vem padrão 220 volts Só tem um Porém A fonte dessa impressora Ela fica aqui embaixo E pra gente abrir Essa impressora Ela tem um selo de galetia Ou seja Como que a gente Vai fazer Pra executar Essa impressora Sendo que aqui em São Paulo É tudo 110 Bom Duas opções Nas do Alman Ou a gente abre A impressora Tira o LAC E muda o chaveamento Da fonte Já que ela é bivolt Ou a gente compra Um transformador de voltage Mas é isso Por hora Então essa aqui é a nossa impressora E a gente vai fazer agora Um vídeo de montagem dela E a gente espera Que vocês curtam Então é isso aí galera Esse aqui é o nosso novo Brinquedinho pro canal A gente vai trazer alguns vídeos Aqui relacionados Pra que a gente vai aprender A mexer ainda Então Fica aí O vídeo pra vocês A gente espera de verdade Que vocês tenham curtido Esse vídeo Seja um produto Que também Estava se tornando interessante Pra vocês Um dia vocês tenham vontade De tê-lo também E é isso aí galera A gente vai ficando por aqui E se você curtiu Esse vídeo Já sabe Vai deixando seu like Aí embaixo Se inscreve no canal Se você é novo por aqui E claro Ativa o sino Pra receber notificações Dos nossos próximos vídeos Então é isso Valeu Falou E até mais